Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Galerinha, olha que legal, eu acabei de fazer um amiguinho muito top que é esse porquinho Só que ele ainda não tem nome, o desafio agora é você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários qual o nome que você acha que eu tenho que dar pra esse porquinho amiguinho E os melhores nomes vão ter um coraçãozinho no comentário Então todo mundo comentando que todo mundo vai ter um coraçãozinho Então vamos lá agora ver se o Pixilosaurus gostou da ideia E vamos ver o nome que ele vai querer dar pra esse porquinho Acho que ele vai dar, sei lá, eu não sei O Pixilosaurus tem uns nomes meio estranhos Então vamos lá ver com o Pixilosaurus e... Peraí Hã? É... Vocês estão notando alguma coisa diferente aqui? É... Um... Dois... Um... Quê? Peraí Galera, eu não lembro desse barquinho aqui Eu lembro do navio do Flapjack Mas esse barquinho não é familiar Eu nunca vi ele aqui na minha ilha Ai não Pixilosaurus, você viu se alguém saiu daquele barco? O quê? Ai, o navio do Flapjack tava tampando a visão? Ai, é verdade O navio do Flapjack tampa a visão e não dá pra ver nada Ai, tá bom, Pixilosaurus, valeu Ai, caramba, quem será Que chegou aqui na minha ilha? Ai, será que é pirata... São piratas malvados e eles estão... E se eles chegaram Eles estão dominando minha casa Ai, não, ai, não, ai, não Ai, agora, e agora, e agora Ai, 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 socorro, socorro Pera, 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 pensa, pensa, pensa Ai, então Eu tenho que pensar em alguma coisa Pra fazer Pra que eu não consiga Ai, será que eu vou no comportamento secreto Já pegar minhas armas? Porque pode ser que piratas do mal Esteja dentro da minha casa agora Mas, ai, caramba, eu sou curioso Eu vou ver agora Nossa, tá cheio de porco aqui Mas, vamos ver Eu vou abrir a porta aí Ai, sai, pirata do mal Será que é pirata, 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 pirata? Pera aí Não tem pirata do mal aqui, não Tem... Ai, quero que se esconde, se esconde Caraca Tem uma menininha ali E eu acho que ela é uma pirata Pera, vamos ver aqui Por trás do muro Pera, pera, pera O Flapjack tá namorando Galerinha Aquela lá pode ser a namorada do Flapjack Caramba, será que eles me viram? Ai, eles estão conversando sobre namoro Caramba, será que eles vão se beijar? Ai, eu preciso contar isso pro Pixelosaurus Pixelossauros, Pixelossauros Oh, Pixelossauros O Flapjack tá com uma namorada É, aquele barquinho lá Era da namorada dele E ele acabou de chegar Só que ele não sabe que eu vi eles Eu acho que eu vou fazer uma brincadeira com ele Eu vou gravar Eu vou pegar minha câmera E gravar os dois juntinho E depois eu vou começar a zoar ele E o Pixelossauros Pixelossauros Esse daí é conversa de adulto Você ainda é um bebê, tá? Ai, caramba, pera Eu vou pegar minha câmera lá Falar baixinho Falar baixinho Eu vou subir aqui Nossa, caramba Eu vou trollar o Flapjack Porque eu vou gravar ele E depois eu vou ficar zoando ele Porque ele tá com uma namorada E agora é só eu procurar minha câmera Será que tá aqui dentro? Ai, que não tem nada aqui Ai, não Minha câmera, minha câmera Ai, JP Papille, não Ai, minha câmera Ai Minha câmera Será que tá aqui dentro? Não tá nessa gaveta Não tá nessa Ai, não tá aqui Caramba, cadê minha câmera? Será que tá embaixo da câmera? Ai, nossa Se eu escondi embaixo da cama Ai, caramba, cadê? Ai, não Eu acho que não tá embaixo da cama Deixa eu ver Ah, tá dentro do meu armário Ah, tá aqui Mas será que eu uso do meu celular? Ou dessa... Ai, eu acho que eu vou usar essa câmera aqui Porque ela parece mais profissional Então, agora vamos lá E começar a gravar os dois juntinho Pra depois ficar trolando ele Eu vou zoar tanto ele Ai, caramba, que legal Ai, pera, pera, pera Aqui E agora É só Colocar a câmera Ai, caramba Aqui Ai, beleza Beleza Eu coloquei a câmera Eu coloquei a câmera ao contrário Ai, caramba Quebra, quebra, quebra E pega, pega E volta E volta Tá, eu vou gravar na mão mesmo E gravando Ai, tá gravando Tá gravando, galerinha Ai, tô gravando os dois Ai, será que eles vão se beijar? Ai, eu não sei Deixa aí nos comentários Se vocês acham que eles vão se beijar Mas eu tenho que falar bem baixinho Porque senão Ai, o Flip Jack vai me ver Ufa, ele quase me viu Ai, caramba, pera Ai, o Flip Jack Vira a cara Isso, ele virou Ai, 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 ai Eu acho que a namorada dele me viu Será que a namorada dele tá me vendo? Ai, ele tá olhando pra ela Eles tão conversando Eles tão conversando Ai, ai, namorada dele me viu Não Ai, 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 ai Ai, caralho Socorro Perceba o Flip Jack Flip Jack Não, não, não Ai, ai, não Sai, sai, sai Ai Não Caramba Ela me matou Ai, não Será que ela ficou brava? Pera Ai, caramba Será que eles ficaram bravos? Ai, Flip Jack Desculpa Eu, eu Ai, o que ela quer? Flip Jack Ai, tá bom Ai, pera, pera, pera Não me bate Não, não Ai Ai, caramba Ai, a namorada do Flip Jack É muito brava Ela quer Que eu apague a gravação Ai, tá bom Tá bom Tá bom Ai, pera, pera Cadê ela? Cadê ela? Ela tá ali Tá bom Ai, caramba Eu tenho que apagar Senão eu não vou conseguir Entrar na minha casa Mas Ai, eu queria tanto zoar o Flip Jack Olha isso aí Nossa, olha esse vídeo Ai, ai Eu ia poder zoar ele muito Só que A namorada dele tá brava comigo E Ai, eu não sei Será que eu apago? Ai Será que eu apago? Ai, Flip Jack Tá bom Eu vou Eu não vou apagar Pera Eu não vou apagar não Ai, eu vou ficar zoado Tá bom Tá bom Tá bom Eu apago Eu apago Eu apago a gravação Pode ficar com a câmera E E eu paro com tudo Pode Tá bom Eu vou Eu vou Ai, caramba Eu vou jogar a câmera Aqui na lareira Pronto Botei fogo na câmera Ai, para de me bater Para de me bater Ai, agora você tá Tá boazinha comigo Ai, tá bom Tá bom E agora Agora eu queimei a câmera E E E eu também E eu também Eu também Agora Você não tá me batendo Ai Caramba Que susto Eu achei Que Você Ia me matar de novo O Flip Jack Essa é sua namorada É muito É muito Ela é muito Muito gentil É Então Flip Jack Vocês agora Tão namorando Nossa Nossa, que legal Que legal Que legal Eu fico feliz por você Mas Eu não sei Será que a galerinha vai gostar Galerinha Vocês gostaram da nova namorada Do Flip Jack O que Ah, não Por que Ah, ela vai ter que ir embora Mas ela vai voltar Né, Flip Jack Você não sabe Ai, não Que pena Flip Jack disse que ela vai ter Uma expedição Muito longa E não sabe se vai voltar Mas você não vai junto Né, Flip Jack Ai, Flip Jack Mas Por que você tem que ir junto Ah, não Flip Jack Você não vai junto Não vai Porque Eu e meus inscritos Não vai Não vamos deixar A gente não vai deixar Todo mundo digitando Fica Flip Jack Nos comentários E Por que o Flip Jack Vai ficar Flip Jack Tá bom Ó, o Flip Jack disse Se muita gente comentar Fica Flip Jack Ele vai ficar Na nossa casa E não vai pra expedição Com ela Eu sei que ela gosta Muito dele Ele gosta muito dela Só que Se o Flip Jack Foi Ele nunca mais Nunca mais Pode voltar aqui Porque Vai ser muito longa a expedição E até lá Ele já vai voltar Bem velhinhos Então Flip Jack Pensa bem Os nossos inscritos Gostam muito de você E podem até gostar Muito dela Se ela quiser Ela pode ficar Ai, mas ela tem que ir mesmo Nossa Eu nem perguntei o nome dela Qual que é o seu nome James Nossa Seu nome é muito bonito Mas eu vou deixar vocês sozinhos aí E eu vou subir lá E ver o meu filminho Tá Falou Flip Jack E aí galerinha Eu quase Quase Que Apanhei O Flip Jack Ficou quase bravo comigo E eu não sabia Desse negócio De expedição Tomara que o Flip Jack Desista Então Todo mundo Digitando nos comentários Hashtag Fica Flip Jack Porque eu não quero Que ele vai embora E eu acho que nem vocês Querem que ele vai embora Né Então foi isso Se vocês gostaram Deixe o seu like Ativa o sininho E se inscreve no canal Até a próxima E fui